Quando eu morrer, eu quero ser enterrado de pica pra cima É isso mesmo, pra me comer a terra do jeitinho que eu gosto Sem papo de namorar, a tropa é sem limite Nós pega, taca dentro, tipo cheio da sua Nós pega, taca dentro, taca, taca, taca dentro, taca dentro Nós pega, taca dentro, taca, taca, taca dentro Tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade pra treta ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer mexota Aí o G.B. Freitas, tinha Assim é o G.B. do Benny, vamos, tu mexe o caixota Assim é o G.B. do Benny, vamos, tu mexe o caixota Bota, 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 se mexe o caixota Deu um tapa no Chose, deu uma de Flose Refrescou meu pau Entendeu não? Ninguém, absolutamente ninguém Pode com os maias Ela me mamou com bala house Ela me mamou com bala house Ela me mamou com bala house Boca, 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 que gela pica Boca que pão, gela pau Ninguém, absolutamente ninguém Pode com os maias Com o som da batida do tambor Cheira com a copa Quebrando, setor balançando De um lado pro outro quarto Pra sala da sala Pra lá, girador se embalando Me preferi B.J. Gombai Rocha Fecha os olhos agora e vai movimentar Imagina a cena Tu por cima, cavocando Rebolando devagar Então vai sentando Vai sentando B.J. Gombai Rocha Eu não sou na batida do tambor Cheira com a copa Quebrando, setor balançando Eu não sou na batida do tambor